Olá meus amados irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é mais um motivo de alegria poder já chegando praticamente no final de mais um trimestre Poder compartilhar de mais uma lição juntamente com vocês Eu gostaria antes dessas considerações de convidá-los para uma palavra de oração Santo Deus, muito obrigado Senhor por mais este momento tão maravilhoso De buscarmos em Tua palavra o sustento para a nossa fé Nos capacita Senhor a compreensão do tema que estudaremos E principalmente nos fortaleça em nossa fé Para termos condição de praticar e de transmitir aos que nos servam É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus Amém Senhor Amar a misericórdia Ao justo nasce luz nas trevas Ele é piedoso, misericordioso e justo O homem bom se compadece e empresta Disporá suas coisas com juízo Salmo 112, 4 e 5 Meus irmãos Nós podemos dividir em duas partes aqui esse texto No primeiro Que é na primeira frase Tratando do justo Está mostrando a identidade do justo Ou seja Ao justo Nasce luz nas trevas Ele é piedoso, misericordioso e justo Aqui está identificando ele Na segunda parte Ele já é chamado de homem bom Porque ele se compadece Ele empresta e dispõe das suas coisas com juízo Aqui está dando qualificação específica Irmãos, que grande verdade O justo Ele tem tanta convicção e tanta conexão com o reino eterno Que mesmo em meio a tanta injustiça A tanta tragédia A tanta violência O justo consegue olhar com convicção Deus na administração de tudo O problema é que As pessoas do mundo ficam achando Que Deus deveria interferir Nessas situações dramáticas que o mundo vive Mas o mundo vive nessa situação por escolha dele Há quantos e quantos anos Que essa história vem se arrastando Já teve um dilúvio Teve destruição de Sodoma e Gomorra Tudo fruto de escolha dos homens Quantas opressões globalizadas Que o povo de Deus já passou Que a população mundial já sofreu E continua sofrendo até hoje Mas Deus deu uma missão para nós Quem compreende essa missão A missão de Cristo E a nossa missão Saberá olhar com esse olho aqui Amar a misericórdia Realmente, irmãos Quem tem o devido juízo Juízo celeste Ele não se prende a materialismo Ele entende que é um mordomo Um administrador do Senhor E vai saber canalizar Com certeza O auxílio quando necessário A pedido do rei dos reis Senhor dos senhores Porque ele ama A misericórdia Pense nisso, amarelo Pense nisso, amarelo Porque geralmente Quando falem de expor alguma coisa Emprestar alguma coisa A reserva é muito grande Quanto mais cara for A ferramenta Ou produto emprestado Seja lá o que for Mais difícil é para os apegados Ao materialismo Por outro lado Quem precisa alguma hora E vai pedir emprestado também Se ele tem essa consciência aqui Ele pega de um jeito E devolve melhor do que pegou Nem sempre, às vezes, está limpo Você pegou sujo Mas devolveu pelo menos limpo Se pegou desregulado Devolve regulado Estamos falando de ferramenta Isso se aplica a qualquer situação O fato É ter misericórdia no coração Não ficar apegado Em materialismo E deixar de servir Aquele que precisa Porque ninguém São juízo Vai pedir algo Emprestado Para se divertir Se pede emprestado É porque precisa E aí cabe Ao senso De cada um Da conexão com o reino Realmente Amar ou não A misericórdia Nunca foi fácil Amar A misericórdia No papel Na teoria É muito simples Sempre foi Mas na prática É difícil Mas o justo Que age assim Nem sempre ele está tomado De tranquilidade Isso aí é coisa óbvia Mas Uma coisa é certa Para ele Pode estar em meio Às tremas Que ele tem que atravessar Ele sempre tem uma luz Porque ele está conectado Conectado com a luz E quando está conectado Com a luz Nós somos a luz Do mundo Pense nisso É muito importante isso Meus irmãos E minhas irmãs Porque não há forma Maior De se qualificar Esse justo Identificado aqui Do que a palavra Ação Palavrinha simples Muito séria Prioridades do reino Segundo tema Mateus capítulo 6 Verso 25 33 Que nós temos Uma clara evidência Apresentada por Cristo Das pessoas Que realmente Fazem parte Do reino de Deus Evidentemente Aquelas que priorizam O reino de Deus E ele está com o juízo Num lugar certinho De acordo Com o propósito divino Para a nossa raça Diante de Deus E diante dos homens Quando aprendemos A procurar em primeiro lugar O reino dos céus Irmãos O resto Vem Tranquilamente Não precisa Preocupar É aí que vem o dito Que Jesus Transformará A fé A nossa fé Precisa Ser transformada Ser lapidada Para que ela possa Realmente brilhar Nessa convicção Pertencermos Ao reino de Deus E consequentemente Estarmos sempre Priorizando O reino de Deus Porque todo o resto É promessa divina Irmãos Será acrescentada Aqui no terceiro tema Nós temos Fadiga Da compaixão Irmãos A abordagem a esse tema Aqui É algo muito desconcertante Provavelmente Em função da profecia Está em pleno cumprimento De que os últimos tempos Serão tempos Trabalhosos E difíceis As pessoas Se perderem Um pouquinho Da conexão Tem muita Facilidade Em se Fadigar Em se cansar De exercer A compaixão Num mundo Onde as coisas É tão difícil De conseguir De alcançar De fazer E tantas pessoas Não dão O devido valor Que ele é o auxílio Que nós oferecemos Não dá valor Devido a consciência Do que é lutar Para adquirir as coisas Mas nós não podemos Perder de vista Jamais A mordomia cristã Na íntegra da palavra Nós não somos donos Do nosso tempo Nem do nosso templo Nem do nosso Nem do nosso Tesouros Nem do nosso Talento Irmãos Esses quatro Teis Que formatam Vida total Estão Emprestados Para nós E nós Prestaremos Contas Com o Senhor Um dia Ao perder de vista Esse espírito Da mordomia cristã Consequentemente Nós estaremos Perdendo a conexão Com a luz Nós não somos donos De nada Não se esqueça disso E pessoas desconectadas Com a luz Elas terão falta De compaixão Elas terão falta De educação Elas terão falta De oração E elas terão falta De expectativa E do contrário O inverso Se eles estão conectados Com a luz Eles terão compaixão Eles terão educação Eles terão oração E eles terão expectativas Tudo conectado Na luz E com sabedoria Saberemos Conviver nesse meio E exercermos As faculdades Da compaixão Embutidas em nós Pelo amor de Deus E o sacrifício De Cristo no Calvário E seremos úteis Sempre úteis A causa de Deus Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão Porque isso Sempre foi assim irmãos Desde os primórdios Da nossa raça Não se esqueça Que Cristo Quando esteve aqui Sofreu o que ele sofreu Até hoje irmãos A coisa mais cara Que existe no mundo afora É saúde É alimentação Se manter saudável E bem alimentado Isso é caríssimo E Jesus passou A maior parte do tempo dele Ele tratando as grandes multidões Curando as grandes multidões E deixou essa missão Para a igreja Para mim E para você Continuar no exercício Da compaixão Incansável Incansável E não cabe a nós Julgar O que estão fazendo Ou deixando de fazer Com aquilo que oferecemos Seja de apoio direto Ou indireto Seja de influência Ou não Jamais se cansar Da compaixão A compaixão É um atributo Indispensável Para todo aquele Que serve ao Senhor Em espírito E em verdade E que faz parte Da tua obra Na face da terra Pense nisso Meus irmãos É muito importante Esse tema Quarto tema Generosidade Segundo Coríntios 9 e 7 Está dizendo que Deus ama A quem dá com alegria Realmente irmãos Porque Quando Deus Observa e vê Que um servo dele Uma serva dele Entendeu O sentido Da mordomia cristã Que ele não é dono Ele simplesmente É um administrador Naquela porção Que Deus colocou Da vida E ele está Administrando Seja tempo Seja tesouro Seja talento Ou seja o templo De alguma forma Se ele entendeu isso Sempre Fará Deus Feliz Principalmente Se ele estiver Compartilhando isso Doando isso Para alguém Realmente Deus ama Quem dá com alegria Aqui no Salmo 112 No versículo 5 Também tem um texto interessante Feliz é o homem Que empresta com generosidade E que com honestidade Conduz os seus negócios Irmãos Ter o coração Desprendido Do materialismo Consciente De que somos Administradores E temos que administrar Bem Que Deus nos confiou Demonstrar o espírito De generosidade Com sabedoria Conectados com a luz Sempre teremos Essa sabedoria Concedida por Deus Nos levará Sempre também A conduzir Os nossos negócios Com honestidade Sem ser Desonestos Porque o dinheiro Ganho com desonestidade É muito doido Irmãos Porque a partir do momento Que acontece a desonestidade Alguém foi lesado Não importa Quem foi lesado Poderá estar atingindo Uma só pessoa Mas poderá estar atingindo Uma população inteira E até mesmo Uma nação O somatório De desonestidades Nacionais E como diria Então mundiais O senhor está de olho Todo tesouro E prata É dele Todo ouro E toda prata A vida é dele Ele é o doador Da vida Nós vivemos Num planeta Que vai ser Restaurado Recriado Mas antes De tudo isso acontecer Vai ser destruído E salvação É para aqueles Que estão conectados Com ele Serão salvos E não participarão Da destruição Desse mundo E sim Da recriação dele De um novo céu De uma nova terra Onde habita A verdadeira justiça Pense nisso Amadeu Pense nisso Amadeu O seu irmão Necessitado Lhe fechar O seu coração Como permanece Nele o amor De Deus Filhinhos Não amemos De palavra Nem de língua Mas por obras E em verdade Irmãos O que esse texto Está querendo dizer Para nós Claramente É que generosidade Só de fachada Não tem valor nenhum Esse aí Encaixa direitinho Naquele grupo Dos cabritos Mais tarde Porque realmente Demonstraram O egoísmo A hipocrisia Religiosa Com a generosidade De fachada Mas o que de fato Age Tem ação Da misericórdia Da compaixão Que doa De fato Esse é generoso E está no grupo Das ovelhas Onde o Senhor dirá Vinde a mim Para o reino Que está preparado Para vocês Desde a fundação Do mundo Porque no dia Que eu tive fome Me deste comer No dia Que eu tive preso Me visitastes No dia Que eu tive hospitalizado Me visitastes No dia Que eu tive nu Me vestistes Fiquem atentos Irmãos Isso é muito sério Religião De fachada Não tem valor Nenhum Só esquentar banco Não tem valor O que a palavra Está dizendo É para nós Sermos Ativos Envolvidos Expressar em ações O amor de Deus Em nós E pelos outros Muito sério Esse assunto Pacificação Quinto tema Mateus capítulo 5 Verso 9 Cristo no sermão Da montanha Destaca isso aqui Com muita clareza Bem-aventurados Os pacificadores Porque eles serão Chamados filhos de Deus Realmente eu gosto Há muita coerência E sabedoria Nessa revelação Porque aqueles Que se preocupam Em atiçar encrenca Em promover encrenca Fofocar Ficar jogando fogo Ou jogando combustível No fogo Meus irmãos Esses não Tem nada a ver Com o reino de Deus E muito menos De ser identificado Com os filhos de Deus Muito pelo contrário Filhos das trevas As pessoas Que procuram Colocar pano frio Procuram agir E viver Com pacificação São realmente Caracterizadas Por pertencer A família de Deus Como filhos de Deus De fato Filhos e filhas de Deus No livro de Isaías No capítulo 52 Verso 7 Também tem outro Texto interessante Que encaixa Com esse conteúdo Quão formosos Sobre os montes São os pés Daqueles Que anunciam Coisas boas E por que não dizer As boas novas Que proclama A salvação E que diz a Sião O teu Deus reina Irmãos Transferir essa segurança Para as pessoas Que estão à nossa volta Para o mundo Ao nosso redor Isso é confortante Irmãos Isso é ser pacificador E isso é se identificar Como membro Da família de Deus Não é esse Essa De fato É um filho É uma filha de Deus Porque tem essa missão De apresentar A pacificação E sempre mostrar O lado bom das coisas Que é algo Maior que isso Do que sempre mostrar A verdade Sempre mostrar As boas novas Mostrar o evangelho Evangelizar o mundo Ao nosso redor Evangelizar de forma Missionária Sendo útil Aqueles que precisam Do nosso apoio Pense nisso É muito importante Vivermos assim Como pacificadores Porque essa É uma obra Incansável Daqueles Que pertencem Ao reino de Deus Fiquem atentos Sexto tema Uma voz Para os que não têm voz No livro de Eclesiastes Capítulo 3 Verso 7 Salomão Ali escreveu o seguinte Há tempo Para Estar calado E há tempo De falar Meus irmãos Por trás do silêncio Tem mais sabedoria Do que diante De muitos sermões Sempre eu falo isso Mas por trás do silêncio Também Pode morar a covardia E essa covardia Não passa batida Aos olhos de Deus Pode ter certeza Tem pessoas Que não têm a menor Condição de abrir a boca E nós temos que abrir Por elas Para que as suas necessidades Sejam atendidas Para que elas Deixem de sofrer Injustiça Para que possa ser Minimizado O sofrimento alheio E Deus está de olho em nós Se a nossa voz Vai ou não Tomar o lugar Na frente daquele Que sofre Porque somos Representantes Instrumentos Nas mãos de Deus E através de nós Deve passar a palavra De Deus A voz de Deus Trazendo bênção Para aquele que nos serve E é por isso Que nós Ou pessoalmente Ou Influenciando De alguma maneira Meios Para que aquele Possa ser atendido É fundamental No exercício Da nossa fé Olhando aqui Para o texto de Isaías No capítulo 58 Versos de 1 a 10 Nos deixa uma lição Que o apelo Dos profetas Por justiça Nunca foi um caminho Para a popularidade Nunca foi agradável Defender a justiça E falar a verdade Sempre tira Da zona de conforto Os profetas Ousaram ser a voz Daqueles que não tinham voz Apesar da oposição Do incômodo E do perigo Nunca foi fácil Defender a paz Defender a justiça Defender o injustiçado Falar a verdade Mas se somos Filhos de Deus Se somos instrumentos Vivos das mãos de Deus É assim que devemos viver Doa a quem doer Mas em nome do Senhor Dos exércitos Sempre Estaremos ativos Do lado De todos aqueles Por quem Jesus Um dia morreu por eles E nisso sabemos Que o primeiro foi nós Jamais podemos esquecer disso E se ele morreu por mim Morreu por ele também E o que eu estou fazendo Se eu sou missionário Se eu fui chamado Para completar a missão Que ele começou aqui Pense nisso Amadeu Pense nisso Amadeu Sétimo tema Coração celeste Queria citar um texto De Atos dos Apóstolos Parna 551 Que diz o seguinte O coração não consagrado Não o pode criar E nem produzir Ele é achado Somente no coração Em que Jesus reina Esse amor Acariciado no coração Ameniza a vida E derrama influência Enobrecedora Ao redor Irmão Só o coração celeste Demonstrará amor celeste Amor ágape Amor incondicional E esse tipo de amor Nos manterá Como luz no mundo E sal da terra Senhor Deus Que o nosso coração Senhor Tenha as características De um coração celeste Porque está conectado contigo Santifica-nos a tua palavra Porque a tua palavra é verdade E conduza os nossos passos A cumprir com a missão Que tu nos tens confiado Perdoe nossos pecados e faltas É o que te suplicamos Agradecido Em nome de Jesus Amém 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 Mãe A paz na terra, a começar...